Em uma humilde casa prematuro eu nasci Numa caixa de sapato posto pra dormir O tempo foi passando e os problemas aumentando Minha mãe me abandonou, meu pai me rejeitou Mas quem tem voto tem salvação Mesmo em um mundo de pobreza me deu educação Me deu seu coração e ainda dizia assim Seu nome é Jorge, ô Jorge tenha fé Seu nome é Jorge, ô Jorge seja o que Deus quiser Mais um dia ia acontecer Minha avó se retirou Foi morar junto de Deus, de nosso Senhor E a vida já sofrida, só iria piorar Meu tio me expulsou de casa, aqui não vai ficar Não adianta chorar Não adianta chorar, não vou te consolar A vida é assim mesmo agora A vida é assim mesmo agora A rua é seu lar Mas ela dizia assim Mas ela dizia assim Seu nome é Jorge, ô Jorge tenha fé Seu nome é Jorge, ô Jorge seja o que Deus quiser Sentia fome Sentia fome e não tinha onde morar Como os ratos do lixo fui me alimentar Mas todos temos anjos Mas todos temos anjos E um dia o meu apareceu E confiando em meu caráter O emprego ofereceu E o menor abandonado Virou trabalhador E aquele homem de rua Empresário Empresário virou Pois minha voz irá Ainda posso escutar A sua voz cansada Tentando me aconselhar Tenha fé, só faço bem Faça tudo com o coração Não esqueça quem você é Seja hoje a sua missão Seu nome é Jorge Oh Jorge, oh Jorge tenha fé Seu nome é Jorge, São Jorge Seja o que Deus quiser Seu nome é Jorge, oh Jorge tenha fé Seu nome é Jorge, São Jorge Seja o que Deus quiser Seu nome é Jorge, São Jorge